Compartilhamos o mesmo ar, somos fruto do mesmo amor, logo, logo devemos nos respeitar. Que belo, né? Que belo, vocês verem aí que momento legal, magnífico, mostrando a força da negritude, por isso que é a consciência negra. E quando se fala em consciência negra, é para a gente recuperar o atrasado, porque se foi, sim, muito prejudicado, sim. Mas olha, sempre vestiu as pessoas que buscaram ser vanguardista na história. E eu vou mostrar a foto de uma mulher que em 1979, ela quebrou o tabu e foi eleita a primeira negra Miss Piauí. Primeira negra Miss Piauí, em outra época, quando não existia cotas para nada, e quando as pessoas tinham muito preconceito. Esse preconceito diminuiu muito, não acabou porque nunca vai acabar. Mas ela foi eleita Miss Piauí e é uma pessoa que tem trânsito livre na sociedade amada por todos. Que é a minha querida amiga, que eu digo, chamo de irmã, Regina Lúcia França. Foi Miss Piauí em 1979. Olha aí que bela mulher, linda, cotadíssima a ser finalista no Miss Brasil. Na época eram sete finalistas. Ela foi chamada para subir a passarela na hora, tiram ela, está no zanar do Miss Brasil e colocam o Pará. Porque o Piauí sempre foi discriminado. Agora está mudando muito. Mas em 1979, imagina o que era em 1979. Uma negra representar um estado do Nordeste, um estado considerado pobre. E ela foi e fez sucesso. Mandar um beijo para minha amiga Regina. E mostrando a Regina, eu estou simbolizando toda a beleza negra feminina. São as mulheres maravilhosas. Não posso deixar de lembrar aqui da minha amiga querida, que foi deputada federal, Francisca Trindade. E a gente tem que se orgulhar dessa mulher extraordinária, né? Francisca Trindade, que foi deputada federal, grande mulher negra. Então é isso, gente. A consciência negra está dentro de você. E vamos acabar com o preconceito, com a história de mimimi, que fulano é mais bonito porque é branco, que branco é... Não existe isso. Até porque não existe raças. A raça é a raça humana. Foi isso que Deus criou para a gente. Beleza! Que legal estar com vocês em casa. Hoje eu estou inspirado, não estou? Ha, 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 ha.